Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje vamos esclarecer em quais bancos é possível realizar saques da sua conta do PicPay. Tem custo, taxa, qual limite você consegue sacar, tudo isso você vai descobrir a seguir. Mas antes, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Muito bem, e para responder os questionamentos levantados no começo do vídeo, vou lhe repassar as informações direto da fonte, aqui do aplicativo do PicPay. Muito bem, vamos responder ao primeiro questionamento. Onde você pode sacar? Quais bancos? Pode ser em qualquer banco? Não, não pode. Para retirar recursos da sua conta do PicPay, você consegue somente pelas redes de bancos 24 horas. E para o segundo questionamento referente à taxa, se há cobrança para a utilização desse serviço? Sim, para cada saque que você realizar na rede 24 horas, você pagará R$ 6,90. E para finalizar, com relação aos limites, sim, há limites por segurança. O valor mínimo por saque é de R$ 20,00. O valor máximo em cada saque é R$ 1.000,00. O limite de saque diário é R$ 1.000,00. Bom, só um comentário com relação à taxa. Não recomendo você utilizar esse tipo de serviço, pois essa taxa é bem salgada. Se você tiver algum tipo de recurso que precisa sacar, não saque pelo PicPay. Transfera para alguma outra conta que você tenha, que seja possível você sacar de forma gratuita. Como, por exemplo, o banco digital C6 Bank. Os saques da C6 Bank também são pela rede 24 horas, porém é gratuito. Tem uma série de outros benefícios, conta grátis. Se você se interessar em abrir uma conta na C6 Bank, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no card para você conferir passo a passo. Bom, é isso pessoal. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Você não consegue sacar em qualquer banco. E também tem as taxas e os limites diários de saque do PicPay. Certo? Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então me segue lá. Outros temas relacionados ao PicPay. Aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, cartão de créditos e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal. Eu vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist recomendada para vocês. Agradeço o final e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço. Se você assistiu até agora, meu, muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.